E aí galera, pra começar mais um louco da semana aí, solta a vinheta Pô gente, mais uma segunda-feira começando aí né cara E eu vim aqui pro cantinho, cantinho da vergonha Com a minha moto aqui, uma negona aí, bonitona O negócio é o seguinte, vamos botar a luz aqui Essa semana, fui sair pra dar um rolê, a gente foi fazer um rolê Eu toquei o olho a semana passada e fui surpreendido com uma novidade na nega Olha o que aconteceu, é uma coisa que provavelmente acontece com um monte de gente Mas olha aqui ó, tá vendo esse, eu não sei se dá pra ver Deve dar, a saída aqui da primária, desse cabinho que vai pro estator O que aconteceu com esse cabo? Ele não fecha direito, então o óleo tá vazando O óleo da primária tá vazando inteiro, através daquele cabinho lá E putz cara, fez uma lambança, a moto tá toda melecada Aí eu fui dar uma pesquisada, porque a gente quer ver o que tem de solução pra fazer E assim, solução recomendada pelos experts Troca o estator, imagina, trocar o estator por causa disso E aí você vai fuçando e vai vendo outras coisas, né E aí você vê, peraí, tem uma solução Qual que é a solução? Fazer a vedação com silicone Já ouvi um monte de gente falando, tem um monte de canal que fala disso aí Eu fui dar uma pesquisada E então fazer isso aí Se liga na camiseta Ó, dos condes Olha atrás Mostrando aqui na GoPro a camiseta atrás pra vocês verem Camiseta ficou louca, cara Camiseta manga longa Aplique aqui nas mangas Na outra também Na frente esse longo louco aqui Já está na lojinha Recebi a mensagem do Jeff Mandou um e-mail pra mim Jeff Araújo, acho que é o nome dele E ele tava com vontade de comprar uma 48 Olhou um monte de esportes O esportes ter tudo E ele gostou da 48 E ele quer a 48 48 Se você quiser que eu fale em inglês certinho E aí eu falei pra ele Ele tava assustado Em relação Pô, sei agora As esportes não vêm mais Não vão fabricar mais as esportes Por uma série de motivos Etc Como é que eu fico? Cara, vai a dica Número 1 Se e quando as esportes sumirem do mercado Saírem de linha É uma coisa muito importante Você vai ter uma joia na mão, cara Porque Harley não é igual as outras motos Harley é diferente Harley quanto mais Quanto mais antiga E se foi descontinuada Isso só acrescenta valor nela Só agrega valor nela Então quer dizer Você ter uma esportes Que foi descontinuada Ainda mais com o motor Evolution Que eu acho um motor puto Que tem uma batidinha gostosa Batida do Evolution O barulho que ele faz Meu, você não vai ter problema nenhum Ah, e a manutenção? Cara, manutenção do Evolution Você vai ter aí condições De ter a moto por várias vidas Sem problema nenhum Não esqueçam Que tem moto de 1940 rodando aí 1950 rodando aí Então cuidando E tendo a manutenção necessária A moto vai cair, cara E você vai ter uma moto Que vai virar logo mais Daqui uns 10, 15 anos Vira ícone de novo Então não perde dinheiro Não desvaloriza Não vai ter problema de manutenção Não vai ter problema de peça Nem nada Porque tem peça aí, cara E é um motor, putz Robusto Um motor que é pra durar a vida inteira Então não vai ter problema nenhum Esse não é o problema que você vai ter Se você comprar a Fortier Você vai ter outras Mas qualquer Fortier Vai te dar esse problema Como autonomia Mas aí você vai arrumando também Então quer dizer O problema não Você não vai ter problema nenhum Comprando uma Fortier Vai ser feliz Se você gostou da moto Já achou o estilo dela legal E acha que vale a pena Só tem a ganhar com isso É melhor até que saia de linha Porque você ganha mais com ela Fora de linha Do que ela em produção E a Fortier Já nem está sendo mais trazida Aqui pro Brasil Então se vier O motor Lógico O motor Evolution Ainda está em produção Porque tem as A Iron 1200 A Iron 883 Então ainda está em produção Se acabar a produção E quando acabar isso Por uma série de fatores Você vai ter moto pra vida inteira Não se preocupe com isso Se liga no meu capacete Olha a galera aqui Olha quanta gente Tá vendo Aproveitar Que eu estava mostrando aqui Do capacete E dar um salve Pra mais uma galera Bem bacana Pancho O Argentino Cagu Moto Filmador O Linus Cara Lico Almeida Cara Linus Canal do Canal do Canal do Lico Almeida Acho que é o canal dele Canal do Lico Almeida Vai lá O Linus Pô puta Cara Gente boa O Vitor Que eu encontrei com ele Em Sorocaba Esse fim de semana Pô Outro cara Sangue bom pra caramba Vitor Abração aí pra você E Cara A gente vai encontrando gente Vai vendo um monte de gente legal Aí Isso aí só Agrega Alegria Pra gente Pô Aproveitar essa semana Também pra dar um salve especial Pra uma galera Ponta firme Que eu conheci Emerson Ramalhão Zé Roberto Oliveira Vieram aqui Sábado A gente encontrou com eles E Pô Cara Gente boa O Emerson Ramalhão Aqui do lado Aqui de Tupeva O Zé Roberto Oliveira Vem lá de São Paulo Pô Cara Gente boa Pra caramba Um salve pra eles E também aproveitar Dar um salve pra galera aí Do Do Brasil E do mundo Que tá apoiando a gente Galera do Rio Paraná Santa Catarina Cara Tem Uma galera de Santa Catarina Bacana Nossos amigos de Portugal Alemanha Espanha Estados Unidos Cara A gente tem uma audiência boa Nos Estados Unidos Bem bacana Na Suíça Pô Em um monte de lugar aí Que a gente tá Tá chegando aí E a gente só fica feliz com isso Uma coisa importante Nossa O cara fez uma Cara O cara fez uma besteira ali Depois fala Que moto que faz besteira Vontade de pegar o cara de tapa Um cara desse Outro cara legal Que tá me dando um apoio bacana Aí é o Alex Do Canal Custom Works Também Um salve pra ele Pô Muita gente bacana aí Que tá Tem que dar salve cara Tem que dar valor Porque Cara Eu acho a coisa Tem que dar valor Pra quem te dá valor Entendeu Porque é o seguinte Velho Tem muito cara Que chega aí Meu E fica mascaradão A gente tá crescendo Tudo E a última coisa Que eu quero na vida É ficar metido a besta Cara Se eu ficar Pode dar dura Viu meu Que eu nem ligo É E não pode ficar metido a besta não Cara Tem Pô Tem cara que você acha Que é legal pra caramba Graças a Deus Dos nossos amigos Nenhum Mas outro dia Eu trobei com o cara Que você vê ele no YouTube Lá dando uns toques Não sei o que Aí você vai trocar ideia Com o cara O cara é mó nojentão Velho Pô Sacanagem Ele não é youtuber Ele tem um canal no YouTube Mas não é youtuber Mas Não vou falar quem é não Quem sabe Quem sabe Que comente Mas É chato isso né cara Porque você fica sem graça Fala Pô Achei que o cara era legal Fui lá Fiquei com a maior cara de bunda Fiquei mal pra caramba Porque Chega lá Falei que o cara é legal Não é Entendeu Aquilo lá era O personagem dele Um salve especial Falando até de vazamento de óleo Um dos caras que Se vocês ainda não seguem E devem seguir Tem que seguir Cara É o Filipec Do canal Rô de Garage Que Meu O cara dá altas dicas Lá pra quem não sabe Mexer em moto O cara Meu Não tem medo De compartilhar informação Não Então ele dá dica Dá apoio Fala pra caramba Se você precisar Falar com ele Ele vai falar com você Vai te dar Um apoio Vai te dar um suporte Agora não esquece gente A pessoa trabalha Tem outras ocupações Então não é sempre Que consegue Dar aquela atenção né Mas meu O cara é do bem E fica aí Meu salve pra ele Que O cara é gente boa mesmo Parça Olha esse céu azul Cara Que bonito Olha que dia lindo A gente ainda na Na onda do covid Né cara De quarentena Mas a galera Tá andando de bike Aqui Tá passeando Todo mundo Né Tá Fechado Mas Todo mundo Rodando aí Na moto Cara Vai na fé Que não tem Eu não Bota a luva Capacetão fechado E bora pra estrada Curtir Membership vai rolar Vai ser através Do youtube mesmo Vamos fazer pelo youtube Eu vou criar Três níveis Então é um negócio Bem legal Se liga aí Nos níveis Um nível Apoiador O outro nível Rider E o terceiro nível Loco Apoiador Valorzinho Mais em conta Tá apoiando a gente Vai ter acesso Aos vídeos exclusivos Aos chats Van premiere de vídeo Live Exclusiva Vai ter esse tipo De coisa O rider Já vai ter Vai entrar Já vai ter Acesso No nosso grupo Fechado No chat Além do que o Do que o O apoiador tem Ele ainda tem acesso Né Aos grupos Ao chat Vai ter um grupo No instagram Um grupo no facebook Um grupo fechado No site Pra organizar rolê Essas coisas todas E o louco O louco Cara Eu sinceramente Acho que o louco Acho que é o melhor Porque o louco Além de tudo isso Que eu já falei Você vai ter acesso A desconto Exclusivo em produtos Em produtos De apoiadores Nossos Você vai ter Desconto Nos produtos Los Condes Você vai ter Uma série De benefícios Cara Que a gente Tá correndo Atrás Aí pra ver Então já Temos desconto Em produtos Da Wings Da Sorocaba HD Pavilhão Custom Lá no Rio Grande do Sul A gente Tá fechando um monte De parceria Em Campinas A gente Já tá quase Conseguindo fechar Mais uma parceria Lá em Campinas Também Vamos fechar No Rio de Janeiro Também Vamos começar A fechar Um monte de lugar Então você vai ter Acesso a tudo isso Um grupo especial Só dos loucos Então Que daí A gente vai fazer Uma parada Mais legal Mais um acesso Ao site Cara Benefícios Camiseta Exclusiva Então quer dizer Vai ter uma coleção Exclusiva Pros loucos Beleza Eu vou Pra quem se associar Vou colocar no vídeo Muita informação Aí vocês vão saber direito Ó Mais um louco da semana Acabando aí Valeu galera Eu comecei a falar Muita coisa E eu acho que O principal agora Que fica de conselho De final Do louco da semana É o seguinte Aquela coisa de sempre Aproveitar a vida Que a vida passa rápido Aproveitar os amigos Que a gente não sabe O dia de amanhã E cara Sem mimimi Sem mimimi E bora Pra estrada Curtir aí Tá estreando um vídeo Bacana pra caramba Essa semana O vídeo Que a gente Encontrou O Léo e o Stefanis Aqui Depois fomos pra Orofino Encontrar com eles Na sequência Essa semana Ainda vou pôr Um rolê Que a gente fez Aí bacana E mais um encontro Com uma galera Super show Do Força Custom Aqui Rick Alex O Thiago Sabac O motoqueiro cabeludo O Rafa Motoqueiro cabeludo Estiveram aqui também Esse vídeo Eu vou tentar colocar Essa semana também Pra gente Botar conteúdo E botar pra rolar Porque tem que ser louco Tem que ser louco E curtir a vida Beleza? A camisetona Tá lá no site Valeu Siga Los Condes Não tem que ser louco Uh Ha